Preciso falar de um cara de palavra agora. Ele prometeu que viria e chegou antes do tempo. Parabéns pela convocação, hein, cara? Obrigado, obrigado. Tá surpreso? Tá, um pouco, né? Claro que meio que foi meio preparado, né? Com a lista dos 35, a gente sabia que podia estar. Mas, eu falei, ia esperar até o último minuto, né? Pra ter certeza. Eu perguntei, eu fiz uma caralho no Globo Esporte com o Fernando Praz dias atrás. E eu perguntei a você, você se lembra? Eu falei assim, pô, Praz, e aí, a convocação pra seleção olímpica, você acha que você tem chance? Você acreditou que não, né? Você lembra o que você respondeu? Lembro, lembro. Ah, porque realmente é difícil, né? Normalmente são jogadores que já vinham sendo convocados, mas é o que eu sempre falava também. Eu, estando num grande clube, jogando no Palmeiras de titular, eu acho que eu tenho o direito de sonhar com a seleção, né? Mas sempre falando em seleção principal, a olímpica realmente era mais difícil, até pela limitação que tem de três jogadores, né? Então é você, Neymar e Douglas Costa. Vamos conferir a convocação completa, reportagem do Eric Faria, depois eu converso com o Praz. Muito prazer, Brasil! Esse é Rogério Micali. Pra muita gente, um rosto desconhecido no futebol. Mas a partir de agora, ele vai carregar uma pressão danada. Rogério Micali vai tentar o que Zagallo, Luxemburgo, Dunga, Mano Menezes, por exemplo, não conseguiram ganhar a inédita medalha de ouro no futebol. Estou tendo uma grande oportunidade, talvez a oportunidade maior da minha vida até aqui, e a gente para para refletir nesses momentos, né? Agora, o que nos traz segurança é a preparação que se tem até chegar a esse momento. É todas as fases da vida que você vai passando e que vai te credenciando a ter essa oportunidade. Hoje, ele divulgou a lista com 18 convocados. Goleiros, Fernando Praz, do Palmeiras, e Wilson, do Atlético Mineiro. Zagueiros, Luan, do Vasco, Rodrigo Caio, do São Paulo, e Marquinhos, do Paris Saint-Germain. Laterais, Douglas Santos, do Atlético Mineiro, Zeca, do Santos, e William, do Internacional. Para o meio campo, Rafinha, do Barcelona, Rodrigo Dourado, do Internacional, Fred, do Shakhtar, Thiago Maia, do Santos, e Felipe Anderson, do Lázio. Atacantes, Neymar, do Barcelona, Douglas Costa, do Bayern de Munique, Gabigol, do Santos, Gabriel Jesus, do Palmeiras, e Luan, do Grêmio. Na lista, há jogadores muito experientes, estrelas do futebol europeu e alguns jovens que estão iniciando. Ou seja, tudo muito parecido com outras seleções olímpicas, que também tentaram e não conseguiram o lugar mais alto do pódio. A primeira medalha, a prata em Los Angeles, veio há 32 anos. E de lá pra cá, grandes nomes buscaram o tal título que falta ao futebol brasileiro. Vai vendo. Romário, Bebeto e Ronaldinho Gaúcho, ambos duas vezes, Ronaldo, Rivaldo, e por último, Neymar, em Londres. Após três pratas e dois bronzes, descobrimos também alguns carrascos inesquecíveis. O nigeriano, Canu, o mexicano, Peralta. No dia 4 de agosto, antes mesmo da festa de abertura, começa em Brasília essa nova tentativa. O cara tem 38 anos, nunca havia sido convocado para a seleção. 37. 37, vai fazer 38. Semana que vem. Semana que vem, 38 quase. Nunca havia sido convocado para a seleção, pega de cara uma seleção olímpica, provavelmente vai ser titular nesse time, e pode trazer essa inédita medalha de ouro para o Brasil. Ô, Price, é o momento mais feliz da sua vida ou pelo menos um doce, não é não? Ah, é um doce, né? Profissionalmente falando, é muito legal. E a gente sabe que é um momento especial, essa tão sonhada medalha olímpica, essa pressão tão grande que traz. No Brasil ainda, mais um elemento que muitos falam de pressão, eu acho, pelo contrário, como no Palmeiras eu prefiro mil vezes jogar no Allianz, eu prefiro mil vezes jogar a Olimpíada em casa. Então, é uma pressão, óbvio, uma cobrança muito grande, mas quem não gostaria de estar aqui, né? Agora vem cair esse time que você viu aí. Tá legal ou não? Você ali de trás olhando pra quem tá na linha. Dá pra ganhar a medalha ou não dá? Ah, tem que acreditar, né? Tem que dar. O Brasil, em qualquer competição que entre, seja desde sub-11 até o profissional, tem obrigação de ser um dos candidatos ao título. E acho que a gente não pode fugir disso. Legal. não tem que ter um dos candidatos. Obrigado.